Na terça-feira, o tempo continua instável em Santa Catarina e o dia já começa com formação de nevoeiros e também com ocorrência de chuva que em alguns momentos ocorre de forma intensa em curto período de tempo dos planaltos ao litoral. A intensificação de um sistema de baixa pressão que dará origem a um ciclone extra-tropical entre a noite da terça e a madrugada da quarta favorece o aumento da instabilidade, sobretudo nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. O risco é baixo ou moderado para ocorrências relacionadas à chuva intensa e também volumosa e aos temporais. O vento do quadrante norte-noroeste passa a soprar com intensidade moderada forte no período da tarde, com rajadas entre 60 e 80 km por hora, sendo que pontualmente podem superar esses valores. Essa condição se estende desde o extremo oeste até o litoral sul e também na Grande Florianópolis. O risco relacionado às rajadas de vento é moderado. As temperaturas mínimas variam entre 19 e 28 graus no oeste e extremo oeste e variam entre 14 e 21 graus nas demais regiões. As máximas se aproximam dos 40 graus no Grande Oeste e também no Planalto Norte e variam entre 23 e 26 graus no restante do estado. Na Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Francine Sacco. Olha bem a todos os homens! Obrigado.